Oi galerinha, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer existência ou molde de cacto, então se liga aí! Ok, para iniciar a gente vai posicionar uma folha de papelão em cima da mesa, você vem com um pedaço de giz e começa a fazer a marcação do desenho do cacto, que também é conhecido como faixeiro. Hum, eu acho que eu deixei um pouco grande esse galho, vou dar uma consertada. Pronto. É, no desenho original tinha essas coisinhas saindo, eu acho que é uma palma, sei lá, ou é o fruto do mandacaru, né, mas colocar também. E como não poderia faltar desenhar também, é a flor do cacto ou faixeiro. Uma flor simples, de cinco pétalas e essas hastes unindo ela à planta. Não esquecer de jeito nenhum dos espinhos do cacto, afinal, cacto sem espinho, né, faixeiro sem espinho, nunca vi. Muito bem, desenho terminado, só destacar. Olha que legal! E como vocês já sabem, nosso estêncil pode ser utilizado basicamente em qualquer lugar, né, na parede, pra você pintar um armário, ou mesmo uma simples folha de papel. Você posiciona a folha de papel atrás do estêncil, então, você vem com um pincel, com a tinta, da cor que você quiser. Geralmente, em xilogravura, utilizam a tinta preta, né, e aí você vai pintando sobre o seu estêncil e quando você retirar ele de cima do papel, seu desenho vai estar ali. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, curtam e se inscrevam aí também. Tchau!